Hoje eu trouxe aqui uma receita super saudável, prática, que você pode ter sempre em mãos aí na sua casa. Nuggets! E essa receita é super saudável porque não leva farinha de trigo, não tem nenhum tipo de conservante, os temperos são naturais e você vai assá-los no forno. É super fácil de fazer, é só colocar o frango no processador com os temperos. Frango processado, agora é só modelar. Depois de modelar os nuggets, é importante levar para o freezer por mais ou menos 20, 30 minutinhos para ele poder firmar e facilitar na hora de empanar. E agora é só levar para o forno, 200 graus, de 30 a 40 minutinhos ou até ele dourar. Nuggets prontos! Quem diria que essa receita ia ser tão fácil e prática de se preparar, não é mesmo? E você pode ter no seu freezer para fazer quando quiser. Espero que você tenha gostado dessa receita, se inscreva no nosso canal e até mais!